No Brasil, de acordo com o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, os acidentes de carro superam homicídios ou câncer, por exemplo. Segundo o registro no seguro DPVAT, o país tem 31 vítimas fatais por 100 mil habitantes, mais que o verificado no Catar é o Salvador, Belize e Venezuela. Só no ano passado, foram registradas 60 mil mortes. Com o lema Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito 2011-2020, seja você a mudança no trânsito, o Ministério das Cidades e o Departamento Nacional de Trânsito articulam ações com os órgãos estaduais. Atividades visam a conscientizar os condutores de veículos a serem mais prudentes no trânsito, assim diminuindo o grande número de acidentes. Mas diversos órgãos estão para punir os condutores que praticam infrações. Como você pode descobrir que levou uma multa ou não? Já que muitos órgãos demoram a enviar as notificações e quando chegam o primeiro prazo para recorrer, já passou. O condutor deve sempre procurar no site dos órgãos de trânsito e também das polícias regionais se possui alguma infração. Como a Guarda Municipal também autua, o motorista deve também fazer uma pesquisa no órgão de trânsito da sua cidade. Quando você recebe a notificação, tem que identificar qual órgão que te autuou. Se foi a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, o DENIT, ou a Polícia, ou a Brigada Militar, e também a Guarda Municipal. Você identificou esse órgão, então, para esse órgão que você tem que recorrer, você tem que mandar esse recurso. Esse recurso, ele tem que ser elaborado, você vai ter que justificar o porquê da multa, se foi um erro seu ou até mesmo um erro da pessoa que te autuou, do órgão que te autuou. A maior parte dos acidentes no Brasil foi registrada entre jovens de 18 e 34 anos, 41% do total, o equivalente a duas tragédias, como a da Boate Kiss, por semana. Ainda de acordo com o estudo, mais de 95% dos desastres viários são resultado de irresponsabilidade em perícia dos motoristas e 40% das vítimas estavam em motocicletas. Caso o condutor realmente praticou o delito, ele deve pedir ao órgão que efetou a multa uma cópia do documento que comprove a infração para recorrer. Pedindo uma retratação ou até mesmo pedindo que esse órgão que te autuou te enviar uma cópia da multa, porque quando eles te enviam a notificação ali que você acessa nesse órgão que te autuou, você vai ver também que às vezes tem uma margem de erro, seja através do etilômetro, se foi pego por embriaguez, então se você foi pego numa balada segura ou através de um radar móvel, você tem que também identificar esse equipamento e ver se ele está dentro da validade do Inmetro. Uma pessoa pode recorrer até quatro instâncias para reverter a situação da infração, podendo chegar até quatro anos à resolução final se você realmente tem que pagar a penalidade cometida ou não.